Música Fala galera, bom dia, bom dia Boa tarde, boa noite Sextou Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês Que tem estado sempre conosco De sol em sol De chuva em chuva, de inverno em inverno Quebrou minha letra na hora que eu estou bem conversando com vocês Aí quebrou aqui Acidentalmente O que eu vou fazer? Eu poderia colar Mas eu não vou colar, vou jogar pra lá Vou pegar meu formão aqui Ó Vou repassar em volta Que a letra vai ser colorida mesmo Depois o cliente não vai nem perceber Porque eu vou dar um acabamento Bem show de bola Tá ligado? Já vou chegando aqui, dando acabamento aqui também Quebrou ali, eu venho aqui agora Já afundei mais Com meu formão em V Afundei Eu não gosto de não estar colando nada não Porque aqui é tudo original, nada artificial Então A galera que tem estado conosco aí de barra de sol Chuva, temporal Inverno, verão, primavera E Essas coisas aí que vocês estão ligados E Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês Sempre aí Se Deus é por nós Quem será contra nós? Só o inimigo, né? Mas ele jamais Nos vencerá Porque acima das estrelas Das mais altas nuvens No céu dos céus Habita um Deus Que nunca precisou pegar em uma espada Para vencer uma guerra Por quê? Ele só com a força da sua autoridade Da sua palavra Ele vence qualquer batalha Qualquer guerra Então Não há inimigo diante de Deus Que consegue ficar em pé Cantando de galo Ou Vitorioso Só Deus é potente É onisciente Sabiciente Onipresente Está em todos os lugares ao mesmo tempo Ele é onipresente Sabiciente Sabe de tudo De tudo Ninguém pega ele de surpresa Onipotente Dona de toda potência De todo poder Ele é O general de guerra Deus é Anormal Nosso vídeo aula de hoje Eu poderia estar Mostrando Desenhando aqui Mas aí eu desenhei Essa parada aqui de caneta Ou aqui Essa madeira De aqui de baixo É uma madeira Bastante escura Para estar saindo no vídeo Hoje eu não estava Querendo desenhar De pincel Tá ligado? Porque eu tinha que estar fazendo Esse modelo de letra aqui Bem arredondadozinho Para estar mostrando Para o cliente Antes de Antes de De praticar De praticar Aí hoje eu estou Meio apressado Aqui Tá ligado? Eu estou terminando Essa placa Agora que hora mais? Uma e Um e onze Da tarde Três horas Essa placa Já tem que estar Toda colorida Toda colorida Porque o cara Vai passar aqui Três e meia Então Aqui é assim Aqui Tem dia que a gente Está um pouco Meio Atarefadão Aí eu não ia nem gravar Um vídeo Mas eu acabei Falei não Vou gravar um vídeo Para mostrar Para a galera Do nosso canal Como tem sido No nosso dia a dia De hoje O Dudu está ali Galera Reformando uma placa Que ela é bastante Antiga aqui A placa tem a escrita Que eu já falei Em alguns canais Em algumas Algumas vezes Em um canal Que tem a seguinte Escrita Deus é o nosso Futuro melhor Mostra ela aí Dudu Olha lá Essa placa aqui Essa placa galera Ela tem uma história Logo quando eu comecei A trabalhar nesse trabalho Aqui Nesse ateliê Era tudo mais que simplesinho Eu tinha apenas Uma bancadinha Com poucas placas Com poucas condições Que eu cheguei Num ambiente aqui Aí E eu Meio aqui né Cara Em busca de De clientela Porque eu cheguei Num lugar aqui Eu era Eu era desconhecido Aí ainda meio sem jeito Aí teve um dia Que uma pessoa Quando eu tava Com esse pedaço de tábua aí Em cima da mesa né Querendo praticar Uma placa assim né De mostruar né Uma placa assim Pra vender Algum nome assim Que Algumas frases assim Que as pessoas compram né E eu ali Querendo pensar Quando eu tô ali Tentando pensar ali Meu telefone tocou Aí um amigão meu Me ligou né Me ligou e falou comigo Isaac Falar um negócio Você tem que parar De trabalhar com isso aí Arrumar um trabalho Embarcado Você tem que arrumar Um trabalho Embarcado Esquece esse negócio De ficar trabalhando assim Nesse serviço aí Você tem que arrumar Um trabalho Trabalhar embarcado É bom Não sei o que Tererê E parará Começou a falar umas coisas Aí eu também Sou pintor industrial né Aí eu até falei Então eu acho que Eu ali pensando ali né De querer De querer Entrar nessa parada assim Mas Pressionado Pelo cara Eu fiquei meio Envergonhado Aí depois A ligação foi Desligada Depois da nossa conversa Aí eu fiquei Imaginando ali Com Deus ali Falei Caramba senhor Então pra o cara Eu não trabalho não Pra ele lá Eu não trabalho não Tipo que eu sou Um preguiçozão Tipo que eu tô aqui No meu trabalho aqui Esse meu trabalho aqui Não é lucrativo É tipo que eu tô aqui Perdendo tempo E tal E essa mesma pessoa Ele já tinha falado Comigo uma vez Logo quando ele veio Aqui Viu aqui A beira da pista Só carro passando Pra um lado e pro outro Ele veio aqui E falou comigo Isaac Esse ponto não vai ser legal Eu falei Por quê? Ele falou Porque Aqui cara Os carros só passam correndo Aqui é uma BR Os carros só passam Eu mesmo não pararia Aqui nem pra tomar Um refrigerante Num lugar desse Eu quero adiantar O meu lado Quero adiantar Minha viagem Aí aquilo ali Me desanimou um pouco Assim as palavras dele Porque eu Eu gosto de incentivar As pessoas Mas só tem palavras Que às vezes Afeta o incentivador Também Aí eu meio assim Aí fiquei assim Aí Fiquei prestando atenção O dia todo Nos carros passando Só correndo aqui Ah Eu aqui Eu era novidade Na beira da pista Aí né Aí começou a parar Uns carros E tal E chegando Na nossa história Aí Pra resumir A história De quando ele me ligou Falando que Era meu irmão Trabalho E tal Aí eu tava Eu tava com esse pedaço De talbo Aí Eu mostrei pra vocês Aí da placa Que Deus é nosso futuro Melhor Tava ali Tentando fazer Né cara Não dizer Aí eu fui Olhei pro sábio Falei com Deus Meu Deus Então pra ele Eu sou um desocupado Um cara sem lucro O meu trabalho É inlucrável Aos olhos dele Aí eu peguei E falei Eu não preciso Ter a carteira Assinada Por nenhuma empresa Ou por nenhum homem Desacreditando do Senhor Se eu não acreditar Em Deus E no meu trabalho Na profissão Que eu escolhi Se eu não acreditar Em Deus E na profissão Que eu escolhi A qual é essa Que eu tô fazendo Aqui agora Eu estou desacreditando Do que eu falei Com o Senhor Quando eu ainda Era um garoto Então eu fui Peguei E tive essa ideia E escrevi ali Deus é o nosso Futuro melhor Escrevi cara Depois que eu escrevi Essa placa Especialmente Pra esse amigo Pra ele ver Que Deus Era o meu futuro Só que eu não fui egoísta Eu falei Que Deus Não era apenas Só meu Eu falei Nosso Eu falei Deus é o nosso Futuro melhor Escrevi nessa placa E preguei Quando eu preguei Aqui Um dia ele chegou Ele olhou aqui Aí falou Meu Deus É o nosso futuro melhor Quando ele tá ali Nesse mesmo dia Que ele tá ali Parou um cara Aqui num carrão Aí pá Encomendou As placas Aí pá Já me deu Um dinheiro E Já comprou As placas Que tava pronto Encomendou outras Aí ele ficou Aqui quieto Sentado em um banco Que tem aqui Me olhando Assim Todo mês Sem graça Deixando o celular Aí depois Que o cliente saiu Ele pegou E falou Assim Comigo Bem assim Hein Isaac Eu falei Fala hein Ele falou Bem assim Ô cara Eu me enganei Naquele dia Quando eu falei Pra você Que esse ponto Aqui não era bom Realmente Esse ponto Aqui é bom mesmo Você é novidade Aqui na beira da pista O que você faz É muito útil Aqui As pessoas Quem tá interessado Vai parar mesmo Ah tá tá Aí começou a falar Aí eu falei Caramba Agora o cara veio Porque é um cara Visionário Que Que Só acredita No seu sucesso Se vê dinheiro Tá ligado E as vezes No começo Você não tá ganhando nada Mas você Você não tá ganhando Nada de De dinheiro Mas você tá ganhando Experiência As vezes a gente A gente A gente Aprende Errando O camarada Chamado Nilson Acho Se eu não me engano O nome dele é Nilson Não sei o que lá Que é o homem Que inventou a lâmpada A luz Ele tentou Mais de mil vezes Até dar certo E ele falava Que ele aprendia Com os erros Tá ligado E mesmo assim Ele não desistiu De fazer a luz acender Então as vezes A gente Se o que a gente Tá fazendo hoje Não tá dando certo Você não pode Desanimar E desistir Porque alguém Chegou pra você E fala Não inventa outra coisa Não inventa não Cara Faça isso mesmo Se você não acreditar em você Ninguém mais vai acreditar em você Você É uma arma secreta Na mão de Deus Você É um elemento surpresa Na mão de Deus Ninguém te para Você tem asas Você tem que ter O Olho de águia Tá A águia É um animal Um pássaro Mais sobressaído No meio de todas A natureza Que Deus fez Pode estar chovendo Aqui embaixo Nesse céu Atismoférico Né O céu das nuvens Mas Pode estar na maior tempestade A águia Ela voa por cima Da tempestade Por cima das nuvens Carregada de água Ela sobrevoa E por cima das nuvens Ela pega Sol Tá ligado A águia Ela se esconde Seis meses Antes dela se esconder Seis meses O que que ela faz Ela vai pra um alto De um cume De um monte Ela Ela arranca Todas as suas penas As penas antigas Arranca a pena Da sua cauda Com o seu bico Depois ela começa Depois que ela arranca A pena do seu bico Com o seu bico Ela vai Começa Passar o seu bico Na rocha Se ferindo mesmo Se crucificando Em si próprio Porque ela tem Um objetivo Então até O bico antigo dela Ficar em chaga E cai Quando cai Ela entra pra dentro Dos espinheiros É E se esconde Dentro da toca dela Ela fica Seis meses lá Depois de seis meses A águia sai lá De dentro Renovada Com picos novos Garras novas E penas Renovadas Diferenciadas E brilhantes E quando ela sai De lá Você só vai ver O grito dela Tá ligado Ela dá Aquele voo Bonito dela De cima Do monte Do monte Mais alto Que ela escolheu Ficar escondida Tá ligado E quando ela Vui de lá Ela não procura A floresta Porque a águia Ela não procura A floresta Ela procura Oceano Porque Águia Quem é águia Não vai ficar Andando por cima De rio Pra ficar pegando Piaba A águia Voa Em busca De um peixe Grande E ela inaugura Sua nova garra O seu novo bico O seu novo As suas novas penas Pescando Um grande peixe É a águia Tá ligado Ela não teme Nem um leão A águia Ela tenta pegar Até um ser humano Se vacilar Porque ela é Intemível Tá ligado Quando Deus fez Todos os bichos Antes Deus fez primeiro eles Depois fez o homem E colocou o homem No meio Do Éden Dentro de um jardim E Deu a liberdade Do homem Nomear Todos os bichos E Adão Foi colocando o nome Através de cada Característica Dos seus Dos seus parecer Então Ele viu a tartaruguinha Ele olhou E Deus colocava Na mente dele Tartaruga 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 Ele foi falando Ele um dia Viu vários animais Depois dele já ter nomeado Vários animais Um dia ele padeu o leão Quando ele viu o leão O leão ainda não tinha nome E ele vê que o leão Chegou ali no meio Daqueles animais Todo o leão Deu um brabo Leão Quando o leão Deu um brabo Toda a floresta Se espantou Aí ele pegou E botou o leão Tá ligado O leão Que é o maior predador De todos os animais Intemível Daqui a pouco Ele vê a arara Ele vê o tucano Ele vê a beija-flor A borboleta Ele vê os pássaros Lindo Que ele já tinha nomeado Tudo Aí ele vê que tem Vários pássaros ali Na minha imaginação Falando Tá De leitor da bíblia Aí ele vê Uma grande árvore ali Vários animais ali Sentados naquela árvore ali Macaco Mesmo de coisa ali De repente Ele Ouve um barulho Ele vê aquele pássaro Que quando abre as asas Tem uns 4 metros De comprimento De uma asa na outra E ele vê que Todos os animais Se espantam E quem teve Atitude pra voar Voou O macaco Que tava ali no pau Ali Já caiu fora Os outros animais Que estavam ali Se sentindo predador Já meteu o pé Então ele já olhou E já falou Isso aí é a águia Tá ligado? A águia Que é intemível A águia Ela não A águia Você não vai ver A águia sentada Em um pauzinho aí Fazendo puleiro Como galo Como galinha Não A águia não A águia Ela nasceu Ela foi feita por Deus Tá ligado? Pra voar Pra pescar Pescar grande É por isso que a Bíblia fala Que nós Voaramos Nós vamos voar Como águia Tá ligado? Vamos voar Como águia Então Deus Ele não gosta Desse tipo de homem E de mulher Que fica Indo pela cabeça Dos outros Pai Sendo que é peonho Deus não gosta De pessoas Que ficam Só andando De cabeça baixa Achando que é Aquilo que realmente As pessoas falaram Que você é Quem é Quem anda De cabeça baixa É porco Que não tem articulação No pescoço Nós não Nós olhamos Pra qualquer lado Nós não temos Esse negócio De ficar aqui É Indo pela cabeça Dos outros Você é Aquilo que você Realmente quer ser Você não é Nem o que o seu pai E o que a sua mãe Falou que você vai ser Você Deus te deu A autoridade A autonomia Em forma de líder De arbítrio Pra você escolher Quem é Que você quer ser Então essa é A pergunta de hoje Você quer ser o que Em Em todo canto da terra Deus deixou um predador No ar é a águia Na selva é o leão No lago é o jacaré No mar é o tubarão Tá ligado Nos pântanos É a anaconda E aí vai E na terra É nós Deus te deu Nós na terra No céu No mar No vento Na tempestade É Nós é Nós Deus deu domínio Pra homem Agora você fica aí Ah eu não posso fazer isso Não você pode fazer Você pode começar A pagar a sua faculdade De engenheira Trabalhando com isso aqui Você pode pagar A sua faculdade De médico Trabalhando com isso aqui De juiz De promotor De advogado Você é aquilo Que você quer ser Começa do baixo Nunca queira chegar Já do alto Tá Não chega de paraquedas não Porque se você chegar De paraquedas Com certeza Ele não vai abrir Se você chegar Vai chegar com insura Tem que chegar por cima Lá de todo mundo Logo Não é só assim não E não chega igual navio Fazendo zoada Chega igual canoa O navio já vindo de longe Não Chega manso Chega quieto Chega humilde Chega chegando Chega como mineiro Comendo pelas beiradas É desse jeito galera Você vai se aperfeiçoando Através da sua A sua insistência na coisa Tá ligado Pra você passar de ano Você que estuda Você tem que fazer várias matérias É o ano todo E aqui pra você aprender A fazer essa placa aqui Você começa a fazer Uma letrinha tortinha Perinha Na hora que vai pintar Começa a borrar o fundo todinho Da placa Na hora que você for pintar Aí Você vai assim Poxa Por que o Isaac Faz certinho Que fulano de tal Já faz certinho E eu não Isso é a prática Daqui a pouco É tudo em paciência Você não tem que começar Igual de flecha Tá ligado Não vai igual de flecha Logo no começo não Que não rola Aí Quando você ver alguém Fazendo as coisas rápido É porque o cara Já tem prática É a prática Daqui a pouco Você vai ver Você vai começar A fazer várias coisas Em um dia só Não sei quantas placas Em um dia só Tem um amigo natal Ali natal Ele é conhecido Como natal E Eu fiz um vídeo Outro dia Fazendo uma plaquinha Pra ele Com o nome natal Artesanato Alguma coisa assim A plaquinha Pra ele tá ali E Eu fiz um homenagem A ele E ele já até Depositou Uma quantia Do envio Da placa E Semana que vem Eu vou estar Finalizando a plaquinha No natal Eu vou continuar Cheio que te vai Galera É uma madeira Muito boa Pra trabalhar E ontem galera Ontem a noite Eu falei um shot Que eu fui lá Fui lá no Rio das Ostras Na Reniudil Na Carpintaria Nazaré Ele me chamou Falei vamos lá mais ver E tal Porque eu tinha hora Que pra viajar Sozinho assim O cara Meu irmão não Queria Falei mais dele Entregar a placa Que ele fez A placa ficou muito linda Aí eu gravei até um shot Lá Onde a noite Aí enquanto eu tava lá Gravando aquele shot Eu recebi uma mensagem A qual O cliente Querendo fazer uma placa Que a placa É até essa aqui Obrigado Então Desde ele é assim O cliente vai Aonde você estiver Você pode estar deitado Você pode estar Dormindo Quando você acorda Você já acorda Com a benção Através dos seus olhos Obrigado Então quando você começar A trabalhar isso aqui É Splend Aí Vai pras redes sociais Assim Pra Os Facebook Instagram Tá ligado Você posta suas placas Faz o que você fala Fala que você faz Por encomendas Tá ligado Eu não gosto De pegar placas Quando é Pelo YouTube Porque é lugar longe Tá ligado É lugar longe Aí eu vou cobrar o preço Aí também tem mais o preço Do 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 frete Aí tem muitos clientes Que Que não Não é porque É minha culpa Que eu estou sendo careiro É porque eu já cobro um preço Também Porque eu já estou ligado Nesse lance Lá no correio É por distância E por peso E entrega até um metro De comprimento Tá Quando passa de um metro É Tem que ir pra Despaixar É Como eu não disse É Transportador E transportador É avião Muito caro Então eu nem gosto Mas se tiver alguém Que me encomendar Eu vou dar o meu preço Se você quiser pagar Com certeza Eu vou caprichar Na sua peça Tem até uma moça Que eu tenho que atender Ela me falou Que ia fazer uma prática E ela é de um lugar Muito distante Ela falou Que ia pesquisar primeiro O valor Mas eu nem conversei com ela Ainda nem falei O meu valor Mas vou falar com ela Que eu já vou cobrar Já O valor Do frete Também Aí eu pago o frete Tá Pelo tempo Que eu trabalho Com o frete Nossa Deu uma adiantada Aí galera Porque hoje É daquele jeito Que eu falei Aqui nós está Vamos abrir aqui Corrida aqui Se eu não quiser Né Porque meu formão tá cego pra caramba Mas se eu quiser Eu faço assim Então se eu quiser aqui Se eu não quiser goivar aqui Eu faço assim Se eu quiser 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 Aí por que que eu fiz assim galera? Eu não quis é goivar Porque aqui eu vou fazer um gramadinho Tá ligado? Então já fui e já usei a máquina aqui Pra dar esse grau Agora aqui dentro Agora aqui dentro Aqui é a porta A porta da igreja Ela vai estar aberta Tá ligado? Da paróquia Corre Entra quem quiser Tá ligado? Na igreja Ou feito por mão de um corpo Ou feito por mão de homem Eu sou a igreja Você é a igreja A igreja é como o celular Ela é móvel Ela se move Tá ligado? Ela é de dentro para fora Então tá aqui Aqui eu fiz assim Aqui eu fiz assim Porque aqui é as montanhas Tá ligado? Tem as montanhas lá atrás Aí aqui eu vou chegar aqui Pra finalizar o vídeo Ela vai gostando do trabalho Aí se você acha Ah Isaac faz um serviço bonito Isaac É isso aqui De outro É nada Porque você também é E não sabe É só você querer ser E pra você querer adquirir Essa ferramenta É N8 Eu na Carpentaria Nazaré É só você falar Que quer igual a minha Fala que quer igual a de Isaac O mesmo milímetro A mesma cortagem Tá ligado? É O número dele é o 22-988-05-22-45 Não 22 não Parece que é 22-988-05-26-45 É isso aí Eu já me enrolando Então Já já vou mostrar pra vocês Mais tarde Como ficou essa Nossa plaga aqui Eu já vou mostrar pra vocês Numa 15adas 18 20 20 22 20 22 20 21 20 21 23 23 23 23 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.